Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balova. Hoje eu vou trazer uma forma de ganhar dinheiro com as tuas aptidões, sim, com as tuas aptidões. Eu não acredito que existem pessoas no mundo que não consigam fazer algo, cozinhar, escrever, cantar, alguma coisa. E você vai aprender a ganhar dinheiro na internet em Angola com essas aptidões que eu sei que você tem. Eu sei que cada um de nós tem. É, exatamente isso. Só não se esqueça de curtir aqui o canal, dê um like no vídeo porque isso nos ajuda muito. Já somos mais de 100 mil inscritos no YouTube. E por favor, nos ajude a alcançar a nossa placa. Dê mesmo um like no vídeo, subscreva aqui o canal que isso nos ajuda muito. Eu trago conteúdos com o intuito de te ajudar a ter uma renda extra na internet em Angola. Visite também o site MiltonBalova.com porque aqui tem muito conteúdo para te ajudar a ganhar. Sim. Vamos para o site 2. Lembrando que o link do site vai estar aqui abaixo na descrição. Link. Clicou. Passa por nosso encurtador de 15 segundos. Isso. Aguarde por apenas 15 segundos. Tu queres ganhar dinheiro na internet em Angola e esse é um processo simples. Aguarde por 15 segundos. Vamos lá. Aqui, ó. Com 15 segundos apenas, nós vamos para o site. Aqui, clicou e este é o site 2. Sim. Vamos embora. Transforme facilmente seu conhecimento em um negócio online super lucrativo. Sim. A plataforma que eu trago hoje é para você ganhar com as tuas aptidões. Todos nós temos umas. E eu vou te mostrar como é que essa aptidão é fácil, simples. Vamos lá. Vamos. Olha aqui. Milhões de pessoas trabalhando com essa plataforma. Veja aqui. Tu podes ganhar como afiliado, infoprodutos e muito mais. E eu vou te ensinar passo a passo, como eu acostumei. Vamos lá. Comece grátis. Exatamente isso. Vamos criar uma conta juntos. Aqui, nome completo. E-mail. Telefone e senha. Telefone. Vamos pegar um telefone do Brasil qualquer. Vamos embora. Aqui. Lambra brasileira. Aqui. 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 Vamos pegar um número brasileiro. Olha aqui este. Aqui vamos criar a nossa senha. Confirmar os termos. Criar uma conta. Aqui. O RL. Continuar. Tu vas a aprender a ganhar com essa plataforma. E eu vou te ensinar passo a passo. É simples. Olha aqui. Fale aqui. O que eu quero fazer. Produzir. Ser afiliado. Prestar serviço de marketing. De lançamento. O que é que você quer? Olha aqui. Tu podes ser afiliado. Produzir os seus próprios conteúdos. O que é isso? Produzir um livro. Um e-book. Criar vídeos publicitários. Sites. E tudo mais. Ser afiliado. Revender produto do terceiro. Sim. Você pode ganhar vendendo arquivos de outras pessoas nessa plataforma. Tu não precisas criar site. Não precisas de nada. Tem artigo de alguém. Vende aqui como afiliado. E você ganha. Eu vou te ensinar passo a passo. Olha aqui. Vamos em ser afiliado. Prosseguir. Olha. Finalizar. Veja aqui. Ele já te dá uma introdução. Olha. URL do meu negócio. E-mail. Olha. Podes colocar uma fotografia. Eu vou te mostrar a interface toda. Não se preocupe. Tu vas aprender a ganhar com essa plataforma. Veja aqui. Produtos. Aqui tu podes inserir o teu próprio. Produto. Exatamente. Membros. Funis. Leads. Campanhas. Vendas. Carteira. Aqui na carteira. É onde vai ficar registrado o teu saldo. Depois de vender-se um produto. Um curso. Alguma coisa. Ele vai dar um saldo disponível aqui. Para você retirar. Sim. Afiliados. Olha aqui. Viu como é que é simples. Vamos lá. Imagina que queiras adicionar um produto. Criar produto. Se você criou um curso. Está aqui. Um curso online. Um ebook. Um arquivo. O que você quer vender na plataforma. Veja aqui. Se tiveres um livro. Por exemplo. Um ebook. Veja aqui. Dê um nome. No livro. Vamos pôr. O nome do livro. Qual o segmento do produto. Desenvolvimento pessoal. Negócios e tecnologia. Escolha uma imagem. Salvar e continuar. Veja como é prático essa plataforma. De ganhar dinheiro na internet. Em Angola. Tu podes configurar. Por venda por assinatura. O que é venda por assinatura? É tipo pagar mensalmente. Tu podes ter aqui um produto. Que as pessoas paguem mensalmente para ti. E tem a oferta única. Que é. Uma única vez a pessoa pagou. E o arquivo é dele para sempre. Exatamente. No meu caso. Eu vou. Oferta única. Eu acho que é mais econômico. E lembre que. Quando você está entrando no mercado digital. Para vender algo. Dê um preço. Que seja. Aceitável. Né. Que seja aceitável. Que as pessoas possam comprar o seu produto. A preço mínimo. Sim. Olha aqui. O valor mínimo. Que tu podes dar. Dois. Dois reais e vinte. Vamos supor. Formas de pagamento. Pix. Boleto. Cartão de crédito. Está aqui. Pode desabilitar aqui o Pix. Inserir a chave Pix. Eu já disse. Que aqui o canal cria uma conta Pix para vocês. Então não se preocupem. Em relação ao Pix. É uma das formas. Do pagamento. Que você pode. Adicionar a sua plataforma. E se você quiser uma conta internacional. Solicite aqui. Solicite aqui uma conta brasileira. Que vai te facilitar em sacar. Em muitas plataformas. Salvar. Olha aqui. Eu já tenho até inclusive. Uma página de venda. E note que eu não programei nada. A plataforma fez isso por mim. Olha aqui a minha página de venda. Aqui onde as pessoas vão acessar. Olha. Veja aqui. Com preço. Com a imagem que eu escolhi. Sobre o ebook. Veja aqui. Viu isso? Tu metes aqui o teu artigo. E todo mundo compra esse saldo. É creditado. Aqui na sua carteira. E tu podes sacar com Pix. Existem inúmeras possibilidades. Mas eu não vou mostrar todas. Porque esse vídeo vai ficar longo. E se você teve interesse. Nessa plataforma. E quer saber mais. Comente aqui abaixo. Porque eu vou fazer passo a passo. Cada item. Dessa plataforma. Sim. Essa é uma outra forma. De ganhar dinheiro. Com os teus próprios artigos. Teu curso. Teu vídeo. Teu ebook. Música. Qualquer coisa. Tu podes disponibilizar na plataforma. Ele cria uma loja para você. Tu vendes. E ganhas. Sim. Falou para vocês. Milton Balouro.